o preço mais barato de inserado tá na casa da cinta o preço mais barato de cinta pro autônomo tá na casa da cinta e o preço de ruta e contenção mais barato que tem tá na casa da cinta a casa da cinta é a única que dá mais moral pro caminhoneiro autônomo então se você é caminhoneiro autônomo, tá comprando teu caminhão, tá alinhando teu caminhão venha comprar o teu inserado na casa da cinta é o inserado mais barato do Brasil e a cinta mais barata do Brasil falou o E vai mais! Não tem o que fazer, né? Hoje tem live, meu dito! Ó, mas não é gostoso de andar nessa bandeireta aqui, cara. O cara sai lá da Vargas, é um calorão do raio. Chega aqui, até o ar mais geladinho. Nossa! É gostoso demais, hein, moço! Pura doido! O pior está de boa, não tem muito movimento. Mas solta aqui. Só o creme de morango. Tô vivendo um pé. Jatou, cara! Tchau, cara! Tchau, cara! Tchau, cara! Tchau, cara! Tchau! Então, vamos lá. Essa vez eu tava aqui de bombeira, final de semana, aí eu vim a China, pra ver qual é que é pra entrar no bagado, aí os caras falaram, não, é 180 pilas, cagado, aí só na vontade, se tivesse alguém comigo eu tinha o horário de pagar, porque o cara entrou na solinha, num quarto desse tamanho, aí aí. Eu não quero entrar em casa, não quero entrar em casa, né, aqui eu vou entrar em casa, então às vezes eu vou sair em casa, isso aí aqui, ó. Vamos ver o que é que vai passar. Vamos ver o que é que vai passar. Vamos ver o que vai passar. Vamos ver o que vai passar. É carro de Murilo. Vamos ver o que vai passar. 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 Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver.